A retomada das atividades dessa arte marcial Kung Fu aqui no Ginásio Municipal de Esportes começou na última semana. A intensificação dos treinos está ocorrendo durante toda a semana, pelo menos duas vezes, na parte da manhã e à tarde. O professor Yang Li fala sobre essa programação e os preparativos de alguns atletas que deverão participar de competições nacionais e internacionais. E as competições agora próximas não parou, alguns atletas que vão fazer luta, treinaram o ano todo, só deu intervalo do Natal e o Ano Novo. E o pessoal aqui está treinando firme, porque tem muito que é o penalti esse ano e a preparação tem que ser diária. Às vezes chega atleta aqui que nem o Braia, que foi campeão pan-americano, vice-campeão brasileiro, campeão brasileiro, está treinando todos os dias, três vezes por dia. É necessário porque chega de alto rendimento, vai ser luta de Brasil contra Paraguai, a luta dele é a luta principal da noite, como atleta representando o Brasil. E tem que estar treinando muito, para fazer uma boa luta, às vezes não consegue ganhar. Não acredito que ele está acreditando, que ele vai fazer uma boa luta, vai ganhar, vai trazer a medalha, vai trazer o cinturão para o nosso município representar bem o Brasil. Gente, esse horário você pode ver que tem crianças pequenas, à noite essas crianças não vêm. E eu conversei com o Gino Ivan, do Projeto Mais Que É Atleta, a gente está há três anos com esse horário de manhã, para criança e à tarde com os maiorzinhos. Nós temos dois horários aqui no ginásio, segunda, quarta e sexta das nove às dez e na terça e quinta à tarde, para estar treinando com a gente aqui e aprendendo. No horário da tarde nós temos bem vaga, esse aqui tem menos, mas ainda dá para colocar alguns alunos. À tarde comecei o horário ontem, pode estar fazendo sua inscrição aqui no ginásio municipal e vim participar, conhecer o que é o Kung Fu. Aqui é o Kung Fu educativo, porque as crianças, muitos não vão lutar ainda, mas vão aprender, se movimentar, entendeu? E alguns vão se destacar e outros vão continuar treinando, para que mantenha a forma. Alguns dos atletas que estão participando falaram desse momento de preparação e as expectativas para o futuro. Eu só fui uma vez só a lutar. E agora você está se preparando para outro? Uhum. Quantos anos você tem? Oito. E você recomenda para os coleguinhas virem participar do Kung Fu? É. É legal? Uhum. O Kung Fu está em Paraná, contra o Paraguai, valendo o cinturão. E aí, está confiante? Estou confiante. Vai para ganhar? Sim. E como é que está aí esse período de preparação? Está um ritmo bastante legal? Está muito legal, estou preparado. Muito pesado.